Vamos trazer pra você os melhores momentos. Antes da gente rodar os melhores momentos, só uma ressalva pra você que não acompanhou o início do jogo. Nos primeiros 10, talvez 15 minutos, a seleção apresentou um certo nervosismo, ansiedade e foi ameaçada no primeiro lance do jogo pelos Estados Unidos. Foi, foi. Os Estados Unidos começaram mais entusiasmados e o Brasil acuado, preocupado. Na verdade, tivemos um jogo de uma seleção formada, de uma seleção pronta, que é a seleção dos Estados Unidos, contra uma seleção em que os jogadores foram apresentados, se conheceram no domingo de manhã, uma parte e outra parte na segunda-feira. Quer dizer, então, havia essa expectativa, expectativa do técnico Mano Menezes e de alguns jogadores. Passado aquele frio inicial na barriga, o Brasil tomou conta do jogo, venceu com autoridade, com detalhe, Luiz, poderia ter até feito o terceiro e o quarto gol. André Rizek, concorda com essa análise do Paulo? Concordo, concordo. A gente está vendo aqui os melhores momentos, Luiz, e tudo isso que a gente está falando está sendo ilustrado pelo toque de bola. Exatamente, como as tabelas encaixavam, sempre toque de bola. O Brasil hoje jogou no 4-3-3, praticamente. Quer ver como é que o Neymar toda hora chegava ali do fundo, a gente acabou de ver a cabeçada do Neymar no primeiro gol, cruzamento perfeito do André Santos, e a cabeçada do Neymar, que não é nem o forte dele, no contrapé, com o grande goleiro que é o Howard. Como destacava o PC na transmissão, nesse momento houve uma inversão. O Robinho foi para a esquerda, onde estava o Neymar, o Robinho lança o André Santos, belo cruzamento e o Neymar faz de cabeça, Brasil 1-0. E o Pato teve esse gol anulado também do Pato, que acabou ficando também de fora da seleção, que foi a África do Sul. Teve aquele período de chateação, mas voltou agora e jogou muito bem também, se entendendo muito bem com o Robinho, com o Neymar e o Ganso. Não sei se o PC e o Luiz concordam, o próprio Rizek, eu acho que o entrosamento do Santos, o Mano foi muito inteligente. Está aí o Mano usando o entrosamento do Santos. Poderia até privilegiar o André, apostou no Pato e deu muito certo esse entrosamento. É verdade, jogou com o Pato mais centralizado, jogou, como você falou, com o Robinho, basicamente pela direita, mas com eventuais inversões, o Robinho e o Neymar. Esse aspecto observado pelo Lélio é interessante pelo seguinte, o Brasil não tinha condições de fazer um treinamento de 4, 5 dias, muito pelo contrário. Por que não pegar base daquele que foi o melhor time no futebol brasileiro no primeiro semestre? Ninguém tem dúvida sobre isso. O Santos no primeiro semestre foi o melhor time no futebol brasileiro. Enquanto você está vendo aí o segundo gol da seleção brasileira, por que não usar esse treinamento a favor da seleção brasileira? Agora tem um outro aspecto importante, Luiz, Lede e André. Um jogo como esse também sinaliza para o jogador que atua no Brasil que ele tem muitas condições de jogar pela seleção brasileira, que foi o que aconteceu aqui hoje. Pois é, e que bola do Ramírez, tipo o Pato no segundo gol, que assistência do Ramírez. Começou com o Gâncio, né? O Gâncio, ele puxa a marcação, toca para o Ramírez. Eu gosto muito do Ramírez, sou fã do futebol do Ramírez. É um jogador que pode ser volante, pode ser meia, chega com fôlego impressionante na frente. E André? O futuro da seleção passa pelo Ramírez. Fala, PC. Daí um jogador que é bom ressaltar, não foi mal na Copa do Mundo, né? Foi um jogador que teve uma boa atuação na Copa do Mundo, nas partidas em que entrou, atuou muito bem. É um jogador que dá leveza e velocidade ao meio de campo. Ele não tem aquela precisão de passos do Hernanes, por exemplo. O Hernanes trabalha mais a bola, finaliza de meia distância. Mas o Ramírez é um jogador que vai ser muito importante para o determinado tipo de adversário que a seleção for enfrentar e da maneira como o Mano quiser armar a seleção em relação a esse adversário. O PC, Luiz Carlos, Rizek, a gente está vendo agora, principalmente segundo tempo, foi um massacre da seleção brasileira. Como o Brasil perder gol, como chegava a fase tocando a bola e perdendo gol, construindo jogadas, a bola batendo na trave, o round salvando. E é bom a gente lembrar, os Estados Unidos tem uma boa seleção. Começou bem o jogo, uma seleção que tem feito boas Copas do Mundo, foi eliminado num jogo complicado contra a Gana na África do Sul. Tem muita qualidade, foi um teste importante, porque o adversário não era bobo, muito pelo contrário. E é um time, como destacava o PC, já pronto, né? Que já vem com o mesmo treinador de alguns anos, com a mesma base que disputou a última Copa, a Copa de Segundas Federações. O Brasil não jogou contra o vento hoje. Foram 15 jogadores, Rizek. Perdão, Luiz. Pois é, Rizek, eu estava conversando hoje com o Luiz Carlos, eu pelo menos, acho que começa com esse jogo, a seleção brasileira, sob a direção do Manda, tem uma nova base. Nós conversávamos sobre isso hoje da tarde. Obrigado. Obrigado. O que é isso?